Depois de alguns jogos sem fazer, ele está de volta, um dos nossos quadros favoritos aqui do canal, 10 Verdades Sinceras. E volta para um confronto direto de Campeonato Brasileiro, um confronto importante contra a equipe do Atlético Mineiro, que quem diria está fora até do G6. Eu acho que isso é até um reflexo do momento que o Galo vive, com a saída do Turco, a chegada do Cuca, o time ainda não engrenou. Se eu não me engano, o último jogo no Campeonato Brasileiro foi a derrota por 3x0 contra o Internacional. Então, acho que o Atlético, se jogar daquela maneira concentrada, daquela maneira bem competitiva que a gente viu contra a Bragantino, que a gente viu também contra a equipe do Palmeiras, esse mesmo time misto jogando, eu acho que a gente pode aprontar no Mineirão em um jogo onde a gente não está levando vantagem recentemente. O Galo vem conseguindo construir os resultados contra o Atlético até com uma boa vantagem nos últimos confrontos, mas levando em consideração a qualidade do nosso time e o momento do time dos caras, eu acho que dá para acreditar, sim, num bom resultado no Mineirão. O que seria muito importante nesse momento atual, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo, o Flamengo já abriu o placar contra o São Paulo, você vai ter os times como o Fluminense querendo pontuar, o próprio Atlético Mineiro é um confronto difícil, a cabeça vai estar na quinta-feira, mas até pensando, caso o Atlético seja eliminado da Libertadores, caso o Atlético seja eliminado da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, ele naturalmente vira um caminho para a gente agarrar, para a gente abraçar firme e continuar nessa zona de classificação para a Libertadores direta, que é o G4, é um objetivo que a gente não pode deixar de lá. Beleza? Então, tendência de time reserva, vou mandar um salve para todos os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e também a United Gym, e vamos direto para essas 10 verdades sinceras, que é um quadro que eu gosto muito, e a primeira é interessante a gente pensar, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, disputar na final da última Copa do Brasil, um jogo que no Mineirão ficou muito claro, a vantagem do Galo naquele momento, mas se a gente pegar de dezembro até agosto, eu considero que o Atlético melhorou, ele contratou mais jogadores para que esse desafio de alcançar a primeira prateleira do futebol brasileiro, ele fosse possível, e eu acho que o Galo piorou, até porque era difícil o Galo melhorar, se a gente parar para pensar, era um Galo que estava atingindo um ápice técnico, um ápice físico, muito grande naquele momento, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Copa do Brasil, então, eu acho que se tem uma palavra que pode definir melhor o jogo, é equilíbrio, da mesma maneira que a gente tem um coletivo forte, eles vão ter um coletivo forte, mesmo com o time reserva, e da mesma maneira que eles têm individualidade, a gente também tem as individualidades, que eu acho que ano passado isso foi o mais discrepante, quando a gente viu um Vargas brilhando, um Hulk brilhando, a gente não tinha um jogador para botar a bola do baixo e falar, a gente pode também disputar esse jogo, Nicão, Terence, todos já estavam no momento ali da temporada de bastante desgaste, vamos para a verdade número 2, enfrentar um adversário de nível, pode fazer o Atlético entrar mais concentrado na partida, porque eu acho que existe um portal ali, se o Atlético entrar concentrado, eu acho que a gente pode ver uma partida bem parecida com o que a gente viu, por exemplo, contra Bragantino, vitória por 4x2 na baixada, e contra Palmeiras, vitória por 2x0 na Allianz Parque, uma das principais vitórias da temporada, e ali foi time misto, basicamente o mesmo time que vai entrar em campo, mas quando a gente viu um Atlético desconcentrado, pensando no jogo do meio da semana, mais do que no jogo que ia disputar no Brasileirão, a gente viu o confronto contra o Botafogo, onde o time jogou muito mal, então o nível de concentração da equipe eu acho que vai ser fundamental, e estar enfrentando o Atlético Mineiro, eu acho que é um fator interessante, para a gente levar em consideração nesse momento, é um jogo gostoso de jogar para os jogadores, pensando com a cabeça dos caras, eu quero jogar jogos contra os principais times do país, e o Galo é um desses principais times do país hoje, eu não quero ficar jogando jogos pequenos, tem que jogar sério contra todo mundo, mas assim, os jogos mais saborosos são esses, então acho que o adversário pode ser uma motivação natural para o Atlético, o Atlético tem o desafio de fazer um segundo turno melhor que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro turno foram 31 pontos, se a gente superar, e superar seja por um ponto, a gente alcança 63, com 63 pontos a gente está no G4 do Campeonato Brasileiro, então o Atlético já faz um primeiro turno melhor do que ele costuma, agora é dar sequência ao bom Campeonato Brasileiro, e a gente já começou a melhorar o primeiro jogo, se a gente para para pensar nos dois primeiros jogos, a gente não fez nenhum ponto no primeiro turno, a gente tem oportunidade de entregar 6, e é assim que a gente vai construindo uma boa campanha, o Campeonato Brasileiro te oferece 38 oportunidades de você pontuar, você não pode perder nenhum, Número 4, a confiança da zaga melhorou, o que passa confiança, o que passa moral, mesmo sem o Thiago Eliano, a gente sabe que o impacto que a zaga teve recentemente, foi com a entrada do Thiago, mas não necessariamente, a gente vai depender 100% do Thiago, eu acho que o time está mais confiante, acho que a questão da bola aérea está mais estabilizada, se a zaga for Nico e Matheus Fernandes, tem uma zaga assim que eu confio, é importante jogar contra o Allan Kardec, com uma zaga no momento de confiança, contra o Vargas, contra o Pedrinho, mesmo com o time reserva, a linha ofensiva do Atlético Mineiro, não perde força, muito pelo contrário, continua sendo uma linha ofensiva bem considerável, Número 5, já passou da hora de poupar o Abner, o que já mostra sinais de cansaço, esse aí virou alvo da torcida e tudo mais, já não adianta falar, mas é um dos poucos jogadores que a gente não vê um substituto direto ali, então acho que o Abner está precisando descansar, improvisa o Pedrinho, já que consideram o Pedrinho esse ponta, que botem ele na lateral e dê um descanso para o Abner, porque contra estudiantes a gente vai precisar ver o Abner na sua melhor forma, e acho que está claro que ele não está entregando o que já entregou, e eu vinculo muito com a questão física, vinculo demais. Eric e Cittadini entregam a infiltração que fez falta contra estudiantes, a gente precisa desse volante de entrada na área de elemento surpresa, Eric e Cittadini são dois caras que tem uma boa proteção de área, que povoam bem ali o meio campo, mas são dois caras que tem essa chegada forte, e eu acho que pode ser um fator desequilibrante, ver esses caras invadindo a área, buscando a finalização, sabe? Número 7, Vitor Bueno é o grande ponto de equilíbrio do time reserva no Brasileirão, é uma impressão minha, não tem nenhuma estatística que eu possa provar isso, mas eu sinto, quando o Vitor Bueno está bem, o time entrega, porque o Vitor, mesmo muitos acusando de não ter tanta intensidade no jogo e tudo mais, é um cara que volta, marca, marca muito, e tem essa capacidade de acelerar, tem capacidade de atuar na entrelinha, tem capacidade de ativar os pontos, sabe? Então eu gosto muito do Vitor Bueno, acho que é um jogador muito versátil ali no meio campo, sabe? Então eu acho que, assim, óbvio que você tem outros jogadores até melhores que o Vitor Bueno, mas para esses outros jogadores renderem, essa engrenagem, até por ser o cara que liga o meio campo ao ataque, ela precisa estar funcionando, e o Vitor eu acho que faz um campeonato brasileiro bem positivo. Número 8, a presença do Vitinho sempre aproxima o Atlético do gol, o Vitinho é um cara que tem esse feeling de decidir partidas, o Vitinho é esse cara que tem esse feeling de tirar coelhos da cartola, podemos dizer assim, não fez gol até agora com a camisa do Atlético, mas no próprio Mineirão contra o Atlético Mineiro já fez um gol belíssimo, em algum momento esse gol vai sair, acho que vem entrando bem até no jogo, se movimentando, segurando bola na frente, quero ver como vai ser esse Vitinho começando o jogo, acho que é um desafio para a gente levar em consideração. Número 9, as melhores atuações do time misto foram com o Romulo jogando bem, Romulo também contra a Bragantino e contra a Palmeiras, fez duas partidasas jogando pelo lado, a expectativa da gente ver esse Romulo recompondo, se dedicando, pressionando, mas esse Romulo também entrando na área, deixando o corredor para o lateral, para o Orihuela no caso, e fazendo quase que uma dupla ali com o Vitor Roque no caso. E para terminar, nossa última verdade sincera sobre o garoto Roque, garoto que foi revelado nesse estado, passou por América, passou por Cruzeiro, se eu pudesse fazer uma provocaçãozinha, seria basicamente, passou pelos dois maiores de Minas, já fez gol no Atlético Mineiro, pelo profissional, então a expectativa assim, de ver um Vitor Roque, fazendo o que a gente sabe, o que ele sabe fazer, gol, desequilibrar, aquela partida boa, e para isso o Atlético precisa ajudar ele, evitar ficar, mandando tanta bola para frente, para o moleque disputar com o Igor Rabelo e Hevere, que aí não vai ter chance nenhuma, mas se a bola chegar para ele, como ele disse, se a bola chegar no pé dele, para ele atacar espaço, meu amigo, esquece, esse moleque ele vai, destruir a defesa do Galo, se a bola chegar para ele, tem essa condição, valeu rapaziada, estamos de volta com 10 verdades sinceras, hoje tem quadro novo, daqui a pouco está começando o live, a partir de 3h30, conto com todos vocês, forte abraço!